Então, o que é que nós vamos cantar agora? Essa também é uma letra maravilhosa do Paulo César Pinheiro. E o Vicente Barreto. Música do Vicente Barreto. Outra música que não é tão conhecida, que é maravilhosa. Na volta que o mundo dá. Prestem atenção nessa letra que é sensacional. Vamos lá, então. Um dia eu senti um desejo profundo De me aventurar nesse mundo Pra ver onde o mundo vai dar Saí do meu canto na beira do rio E fui pro converse de navio Seguindo prosumos do mar Pisei no polso de língua estrangeira Amei muita moça solteira Fiz muita cantiga por lá Parei cordilheira, gelei, lhe disser O mundo pra mim ficou perto E a terra parou de rodar Com o tempo foi dando uma coisa em meu peito Um aperto difícil da gente explicar Saudade não sei bem de quê Tristeza não sei bem por quê Vontade até sem querer de chorar Angústia de não se entender Um tédio que a gente nem crê Anseio de tudo esquecer e voltar Botei os meus troços no saco de pano Telegrafei com meu mano Dizendo que ia voltar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Vai ficar no mesmo lugar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Vai ficar no mesmo lugar A gente se solta Com o tempo foi dando uma coisa em meu peito Um aperto difícil da gente explicar Saudade não sei bem de quê Tristeza não sei bem por quê Vontade até sem querer de chorar Angústia de não se entender Um tédio que a gente nem crê Anseio de tudo esquecer e voltar Botei os meus troços no saco de pano Telegrafei com meu mano Dizendo que ia voltar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Vai ficar no mesmo lugar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Vai ficar no mesmo lugar Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Vai ficar no mesmo lugar Agora aprendi porque o mundo dá volta Vai ficar no mesmo lugar Agora aprendi porque o mundo dá volta Agora aprendi porque o mundo dá volta Obrigado